Eu pergunto, onde é que você vai com esse tecido? Pode me falar? Olha, você é muito discreto. Não, mas eu quero saber. Você quer mostrar uma das opções que o cliente tem para esse pacote maravilhoso aqui. Mostra o pacote, vai lá, olha. Marinho Móveis, você sabe, aqui você tem tradição de fabricante. Compra na loja com preço de fábrica. Garantia de quanto tempo na estrutura, Wagner? Na estrutura dos estofados, 5 anos de garantia e 20 anos na praça, né? Não é cascata, não. A gente tá aqui há um tempo. 20 anos no mercado. Mais de 20 anos. Fabricando e vendendo. Você tá vendo esse conjunto estofado, ó? Se você não quiser a cor mostarda ou marinho, é só você colocar marinho, combinamos? Azul, marinho. É só colocar aqui essa por cima, certo? Se a pessoa quiser todo liso numa cor só, sem problema, tá? Então, isso aqui é um pacotaço, como fala a sota, é muito confortável. Composto por sofá de 3, 2 lugares. Mesa de centro e lateral, são um total de 5 peças. Certo. Esse pacote dá 8 de 160 reais. Começando, é o plano 8, tá? Certo. 8 de janeiro. Começando a pagar em 8 de janeiro. Se a pessoa não tem dinheiro agora, compra agora, recebe agora. Você compra agora e paga a primeira em 8. Começa a pagar em 8 de janeiro de 98. Só no ano que vem, tá? Em qualquer uma das 8 lojas. Tá legal. Agora, se a pessoa quiser esse pacote, esse ambiente aqui, sala de jantar, por mais essa sala de jantar aqui, que é lançamento, com tecido combinando no almofado, tem também opção imógnio, tá? Se ele quiser as duas peças, 8 de 2,68. As duas salas completinhas. Quer dizer, aumentou só um pouquinho, Wagner. E é para o marfim legítimo, tá? Legítimo. Legítimo. Tá legal. Então, quer dizer, você pega os dois ambientes por 8 de? 8 de 268 reais. Tem mais um pra mostrar? Tem um pacote popular. Vamos aqui. Aqui. Mais a mesa de centro e a cadeira decorativa em madeira de lei, com as quatro peças por 8 de 98 reais. Também começando a pagar em 8 de janeiro de 98. Em qualquer uma das 8 lojas. Em qualquer uma das 8 lojas da Marimóveis. Então, olha, para você chegar numa loja perto de você, é só descartar 7962. 3779. 7962. 3779. Marimóveis. Vem.